A justiça pediu a prisão de dois médicos acusados de retirada ilegal de órgãos de um acidente de 10 anos. O caso aconteceu em 2000 em Poços de Caldas. Nós vamos até lá agora para conversar com o Rodrigo Costa, que tem todos os detalhes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Colombo. Esse caso é aqui de Poços de Caldas. O médico José Luiz Bonfito foi preso nesta segunda-feira. De acordo com a polícia militar, ele foi preso ao cruzar o sinal vermelho de uma avenida aqui da cidade. Ele foi preso e levado para o presídio de Poços de Caldas. Outro médico envolvido neste caso, que é o José Luiz Gomes da Silva, se apresentou à polícia na tarde desta terça-feira. Ambas as prisões aconteceram, uma vez que a justiça pediu a prisão de ambos sob acusação de retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Pavese de 10 anos aqui na cidade no ano 2000, ou seja, há 24 anos atrás. É um desdobamento de 24 anos atrás. Ao todo, quatro médicos foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado do menino Pavese. Além destes dois, Álvaro Yannes já foi condenado e cumpre prisão domiciliar. Ele estava até o mês passado na penitenciária de Tremembé, mas conseguiu esse recurso para cumprir a pena em casa. Para relembrar esse caso, no dia 19 de abril do ano 2000, como falei 24 anos atrás, Paulo Veronese Pavese, com apenas 10 anos de idade, caiu do playground do prédio em que ele morava aqui na cidade. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde teve os órgãos retirados por meio de um diagnóstico de morte encefálica, que, conforme apontaram as investigações, teria sido forjado. Colombo. Valeu, Rodrigo. Rodrigo Costa conversando com a gente ao vivo, direto de Minas Gerais.